A Drice Vete, você vai conhecer agora o futuro hospital veterinário, sob a direção das doutoras Socorro e Lorena Rolim. A Drice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste, com clínica para cães e gatos. Em breve, inaugurando um moderníssimo hospital veterinário na Avenida Mr. Hall 5390, com ampla estrutura e várias especialidades, sob a direção das doutoras Socorro e Lorena Rolim. A Drice, nas Avenidas Mr. Hall e José Bastos. A Drice, nas Avenidas Mr. Hall e José Bastos. A Drice, nas Avenidas Mr. Hall e José Bastos.